Isso é Portal da Serra falando de amor Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Faz mais de 30 dias que eu não choro igual neném Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Faz mais de 30 dias que eu não choro igual neném Faz nada que umas cachaça errada, umas bocas não resolva Demorou um certo tempo, ainda bem que o tempo voa Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Faz mais de 30 dias que eu não choro igual neném Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Faz mais de 30 dias que eu não choro igual neném Morri de amor, mas passo bem Coração levou na cara e não se apega a mais ninguém Morri de amor, mas passo bem Faz mais de 30 dias que eu não choro igual neném Faz mais de 30 dias igual neném Morri de amor, mas passo bem Morri de amor, mas passo bem